eu vou retar mais um pouco vai mais um pouquinho para frente vem pode vir eu tô olhando que cuidado devagar vai mais um pouquinho é mais um pouquinho tem 20 centímetros encostar calma aí para um pouquinho para um pouquinho Vai com ela um pouquinho pra frente assim Só pra ela ficar certinha lá, só um pouquinho Aí, tá bom, aí, aí Dá ré agora Pode ir Devagar, pode ir, vai Devagarzinho, vai Vai, vai, devagarzinho, pode ir mais um pouquinho Aí, pra pisar aí Com qualquer um calço aqui Aí Aí, Siloécio Siloécio, você tá de parabéns, viu Tá do jeito Que eu comprei a carteira pra você Tô zoando, viu, galera, só brincadeira mesmo Seu Marquinha Tá ali cuidando do tronco Arrume direitinho, seu Marquinha, viu Chegou o dia, galera De seu Marquinha levar o boi dele Chegou o dia Vamos ver se esse boi seu é macho ou é viado agora O ruim ou o bom O ruim ou o bom comeu aqui um ano, né Quando foi? Lá é O boi dele, o ruim ou o bom comeu aqui nas minhas custas um ano Você quer encostar direito, filho? Pois é, tá do prazer seu aí Não, nós pôr um pau aqui é melhor, né, não? Pode Não, mas tem que pôr um pau aí, ó Não, eu falo de gado É Ó a tábua ali, ó Pega lá, Marquinha Lá atrás do seu, pode descer aí, ó A escada lá Lá é essa aí, ó É, fica doido Esse aí Vai ajudar muito Deixar a racha nenhuma não, porque Esse colhendo é pro buraco Carrão, viu, Lácio Joana, às vezes Pega um gado aqui também Quando é vinte anos Quando é vinte anos dele Joana Joane Ele não vai vender ela ainda, Lácio? Eu acho que não vai Vou vender a minha Vou comprar ela na mão dele Pronto Só tá Agora vai mandar o boi Não, nós temos que colocar no tronco primeiro, não? É Aí, velho Vai colocar Vem direto aí dentro Seu chão Aqui, Lácio Vamos organizar aqui, ó Põe dentro do curral aqui Curral aqui Precisa ficar sabendo Põe dentro Por que você não pôs? Não, é curral feminino, moço Eu não tenho homem pra judeu, não? Pode deixar, Marquinha Que é o que você manejar aqui Aqui, aqui É só quem sabe Você pode tocar o boi lá Aqui é só quem sabe Não, eu vou lá pra fora Não, é você ficar aqui, ó Não, é aqui Não, é o manejo Não é qualquer um, não? Você acha que Puxei, você quer qualquer um Que tá fazendo isso aqui, Lácio? Fala a verdade, Lácio Moço, aqui É qualquer um que tá fazendo isso aqui, não Na hora certinha Você gostou, né, malandro? Você tá aprendendo, né? Gostei Vamos lá Bota o boi lá Bota por lá, ó Só ele Pois não Mas pode entrar qualquer um Aqui nós separamos aqui, Lácio Só Não Nós separamos, velho Dá pra separar aí Aqui tinha que ter cancela aqui, ó Ô, Marquinhos Eu sei fazer isso Pode só pôr o boi no guincho Bora, vamos Vamos ver Pra entrar mais Tem nada não Pra entrar mais Tem nada não Pra entrar mais Bora Vamos Ô Ô Rochão Rochão Vamos Ficou A ficar aqui umas seis filhas dele Que ou mais pra nós aqui? Agora eu vou te Ganhar do ela Tem seu corpo Vamos 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 Aí, ó Foi para cima assim, né? Vai passar uma corda na cabeça dela, Marquinhos? Não Será, moço? Não Tem não Aqui não existe isso aqui não Rochão Rochão Bora Não tem não, meu filho Já falei pra você Bora Pega a corda lá, Marquinhos Enquanto tá em tempo Rochão 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 Eita, Marquinhos Aqui não vai não Aí Deu certo aí Ó, Marquinhos Mas foi fácil demais É, pra ser fácil mesmo Esse boiçã é mais demais, velho Que passiva O bichinho não deu baque nenhum Ó, pra você ver Boi, mano Marquinhos, mais Só agradecer a você, parceiro Pelo boi, viu? Pelos bezerros Pelas crias que deixou pra nós ir, viu? E você precisar do meu também Que mais melhor que eu sou um pouquinho Você pode vir buscar me pensar também? Hã? Um dia a gente precisar É pra isso aí É uma mão pra lavar O cara é brincadeira, viu? Mas eu Então Viu? Perguntar aqui Laércio, muito obrigado Eu achei, pessoal Que ia dar mais trabalho Não deu pra trabalho nenhum 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 Eu achei que ia ser uma turbulência Sozinho Que o seu Marquinhos Tava assim Você gostou, Laércio? No embarcador? Foi o que fiz Foi nós Galera, é isso aí Mais um abraço Marquinhos, ó Felicidade, meu parceiro Boa viagem pra vocês aí Beleza? Inscreve no canal, galera Se não for inscrito Deixa os meninos arrumarem As coisinhas deles aí Laércio Você tá de parabéns, Laércio Pra caminhoneta sua, viu, parceiro? É nóis Eu vou deixar a minha A do canal também Igualzinha a sua, viu? Não vai ficar igualzinha Que a minha é D20 E a sua é F1000 Se não ficava igualzinho, viu? Graças a Deus Falou então, parceiro Tchau